O padre Duarte Lara, também veio aqui há um tempo atrás, ele usa um pouco a palavra um pouco diferente, ele fala sobre o fim de uma era, talvez ali, ele faz um pouco a diferença dos tempos e o fim de uma era, ele cita um pouco a questão da volta, da possibilidade de um pequeno resto, e tal, não sei o que e tudo. De modo geral, o que motiva o senhor às vezes tocar em muitos dos momentos nesses assuntos de uma preparação, de uma busca incessante de Deus, e se o senhor também chancela essa possibilidade de uma aproximação de uma nova era, talvez, de um novo tempo? Olha, é o seguinte, a igreja católica entendeu como o fim dos tempos esse intervalo entre a subida de Cristo, a ascensão de Cristo, e o retorno dele. Esse ato, esse intervalo de tempo, chama-se fim dos tempos. Inclusive, o apóstolo São Paulo se refere a esse período, assim como fim dos tempos, esse intervalo, esse intervalo entre a ascensão de Jesus e o seu retorno glorioso no dia do juízo. Compreende bem? Enfim, eu faço sempre um destaque de que eu não gosto de afirmar, segundo as palavras de Jesus, dos apóstolos e algumas profecias, eu não sei se nós estamos no fim dos tempos propriamente ditos, mas estamos numa coisa muito parecida com o fim dos tempos. Então, é para fazer sempre esse destaque, não é? Para, de repente, não passar a impressão que você está, que você virou profeta, que você está recebendo revelações. Eu não posso afirmar isso de modo categórico, mas que há muitos acontecimentos agora que, de algum modo, confirmam e se identificam com aqueles acontecimentos que vão preceder o fim dos tempos, isso não resta a menor dúvida. Se é, não sei. Se é, não sei. Bom, feita essa consideração, eu queria lembrar o seguinte, todos nós devemos lembrar do ponto de vista pessoal que há um fim pessoal, há um fim dos tempos pessoal, que acontece do seguinte modo, o dia de hoje me disse em palavras que eu fiquei mais longe do começo, mais perto do fim. Compreendi. E o fato de a configuração, a formatação da vida moderna não nos permite mais pensar nestas coisas. Nós perdemos do horizonte o fim próprio e, mais ainda, o fim do mundo. Porque com tanta coisa para ver, para curtir, para viajar, para comer, para beber, para sentir, para se distrair, nós nos afundamos numa espécie de grande matrix. Estamos numa grande matrix e nós não consideramos mais o fim das coisas. E o Espírito Santo diz nas Escrituras, considera o fim e não pecarás mais. Então, estamos sempre vivendo de uma ilusão, de uma ilusão cumulativa. As pessoas não pensam que o tempo está acabando, mas que elas têm mais tempo ainda para viver. Já viveram, mas têm mais para viver. Não, não tem mais, tem menos. Tem menos. E nós construímos no tempo a eternidade. Qual é a questão? De que tipo vai ser a tua eternidade? Qual será a condição da tua eternidade? De que tipo será a tua eternidade? Será o fruto da semente que você semeou no tempo. O resultado daquilo que você realizou enquanto estava no tempo. Então, esse é um problema muito abordado, por exemplo, nos exercícios de Santo Inácio, de verificar, ao fim e ao cabo, quantas, no curso do dia, quantas ações eu fiz que efetivamente tiveram utilidade para salvar, que se ordenaram à vida eterna, que servem efetivamente para acumular méritos ou espiar e penitenciar pecados. Quem está preocupado com isso? E essa é a alma da fé católica. Então, a minha insistência, como você deve ter visto aí acompanhado nos sermões, nas homilias que eu faço, é por causa desta razão. Porque eu acredito, porque aprendi a acreditar, recebi da igreja esta fé, vos transmiti aquilo que eu recebi. que o tempo passa, que todos nós vamos passar por estas realidades. Morte, juízo, inferno e paraíso. Os novíssimos. Morte e juízo todos, inferno ou paraíso, alguns. Compreende bem? Sim. Esse foi sempre o eixo da pregação católica. Os esforços missionários, os sacrifícios dos mártires, não é? Todo o empenho da igreja, do ponto de vista de envolver, inclusive, não apenas os religiosos, mas até as autoridades, os reis, os príncipes católicos, foi uma conquista de novas terras para evangelizar, foi por causa disso. Para povoar o céu. Para dar os homens os meios necessários para se salvarem. E agora, com o que é que estamos preocupados? Com as árvores. Estamos preocupados com a salvação das árvores. Compreende bem? Infelizmente, é com isso que fomos... É nesse buraco que fomos parar. Com o que é que estamos preocupados? Com a nossa realização no tempo, tão somente. Uma espécie... O materialismo impregnou de tal modo nossas ações que desapareceu este horizonte de eternidade e não vemos outra coisa a ser, outra meta a ser atingida, a não ser uma vida cômoda, confortável, com sobra financeira, podendo pagar um bom plano de saúde, podendo comer bem, para garantir que os dias aqui se prolonguem e sejam cheios. E quem de nós sabe, né? Quanto lhe resta para viver? Quem de nós sabe? Essa foi toda a sabedoria do santo. Você pega as meditações do Santo Afonso Maria de Ligório, que agora estão sendo publicadas e republicadas aí, essas meditações diárias de Santo Afonso Maria de Ligório, todas elas nesta linha. Olha para o céu. Olha o fim. Está chegando. Prepara-te. Acorda. Levanta-te. Desperta do desmaio. Sai da embriaguez. Entende? E outros tantos, né? Todos estes bons homens. O Padre Pio, agora perto de nós agora, o Padre Pio também, o que fazia aquele homem, aquele santo, a não ser acordar as almas, não é? E falar-lhes, olha, arrependa-te. Ele não fazia, sabe, o Padre Pio não fazia pregações nem sermões na missa. Ele fazia no confessionário para cada penitente. Para cada pessoa. Para cada pessoa. No intuito de convertê-las, de fazê-las abrir os olhos para a vida eterna. Agora, muitas vezes, uma primeira reação, o senhor falou uma coisa muito interessante, que, por exemplo, no mundo que estamos não cabe mais isso, porque a gente faz tanta coisa, tanta coisa, e muitas vezes a primeira reação é dizer, nossa, mas esse Padre Renato, ele é muito duro. E, nossa, mas é muito pesado, não é? Colocando medo nas pessoas e tal. Mas o senhor explicando isso, claro, não deve explicação, mas trazendo toda essa explanação, pelo contrário, causa alegria ao nosso coração de perceber que existe ali, ainda existem padres preocupados em que a gente ganha o céu. Pois é. Mas, então, o que é preferível? Sentir a dureza do sermão da humilha de um padre, ou naquele tremendo disco, está Jesus dizendo, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. O que é melhor? Entendeu bem? Quando o misericordioso Jesus pronunciará sentenças definitivas, sem apelação e dirá aos que estiverem à sua esquerda e de para o fogo, malditos. Então, eu penso que é melhor aguentar o tranco, este tranco agora, do qual se pode levantar, não é? E se endireitar do que aquele para o qual não vai haver apelação nenhuma. Música 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 Legenda Adriana Zanotto